Música Olha só Pedrinho, tá vendo como você joga bem? Ô vovó, por que você não fala pra ele que o controle que ele tá usando tá desligado, tadinho? Menino do céu, não fala nada não, deixa ele te divertir Ai tá, tá bom, tá bom E você, tá vendo o que aí? Ah, tô vendo umas coisas que eu quero comprar, vovó, olha aqui, eu vi que você podia olhar aqui e me ajudar Ah, eu tô querendo comprar uma roupa nova E aí tem essa roupa aqui com uma jaqueta, tem essa outra aqui que tem uns babados Vai, vai, vai pro lado, vai pro lado Ô vovó, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Tô, tô, claro, você quer comprar algumas coisas? Eu tô falando com você, é pra te mostrar um negócio aqui, vovó Espera, espera, eu vou derrotar ele, espera Meu Deus do céu Que coisa, depois que a gente comprou esse videogame você não faz mais coisa, vovó? Vai, só mais um tiro, só mais um tiro Pedrinho Meu Deus, eu perdi, inacreditável A vovó te deu um controle desligado Mentira, Pedrinho, não chora, não Meu Deus do céu, você vai ficar de cartil Você laça em uma semana Vovó, tô dizendo que eu vou lá com você desde cedo Olha aqui a roupa que eu quero comprar Ah, minha nossa senhora, negócio de roupa Ah, por favor Mas, e por que você tá com sua fantasia de fada, hein? Ah, porque é carnaval, né? A gente tem que usar fantasia, essa aqui é a minha, né? Oxe, mas até dentro de casa Sim, eu gostei Olha só, o Pedrinho tá metindo roupa normal, tô de roupa normal Só você tá pirando nessa Ô, Pedrinho, você podia pôr uma fantasia, né? A vovó ali tá chorando Ah, meu Deus do céu A vovó vai conectar o controle, calma Pedrinho, não jogou o controle no vaso, menino? Ai, vovó, você fica brincando com ele? Olha, ele foi fazer besteira Ele jogou no vaso O que foi? O que a gente tem pra fazer hoje? Minha nossa, deixa eu lembrar Hoje é feriado Mas não tem nada pra fazer na rua Meu Deus, o dia da foto Dia da foto no feriado? Nossa, mas o pessoal da escola de vocês Tá fazendo comemoração lá Eles querem que vocês vão fantasiado Pedrinho, hoje é dia da foto A gente nem tava lembrando disso Ai, meu Deus do céu Cadê a fantasia dele? Eu não lembro que eu comprei O que é fantasia? É roupa normal É dia da foto anual da escola Minha nossa, mas por que colocaram nessa data? Quer eu construir de fada? Claro que não Você quer que a sua foto saia na formatura E você de fada? Vó, a gente não comprou Ai, meu Deus Vó, essa sala tá tocando Alô Alô, quem é? Ah, tá, da escola Oi, moço, tudo bom? Não, não A vovó não esqueceu de levar os neném? Pergunta da fantasia Pergunta da fantasia Espera, espera Ah, eles querem saber se pode ir de fantasia Não? Ah Tem que ir de roupa normal, é? Eu vou me esconder Eu vou com fantasia Ah, tá bom, tá bom A gente chega aí daqui a 30 minutos Dá tempo? Vou me esconder aqui Tá, tem mais menina Volta aqui Menino do céu Abre logo essa porta Eu perdi um jaqueta Meu Deus, eles estão atrasados Por que eu faço? O que que eu faço? Ô, Peste Vem ajudar esse menino a se arrumar pra foto Vem logo Tá, tá bom, vovó E o que que eu faço? Arrumo uma roupa qualquer pra ele? É, pega a roupa melhor que ele tem Vem, veste ele lá dentro E arruma o cabelo dele E só Olha, a gente tem uma hora pra ir pra escola Vai dar tempo Eu vou ali no mercadinho Comprar alguma coisa pra comer Que a gente não comeu nada Você arruma ele, tá? Tá, tá bom, vovó Tá, eu já volto Tá, tá bom Pedrinho, vem aqui comigo Vamos lá em cima Ó, a gente tem que pensar numa roupa Se bem que essa roupa não tá muito ruim Eu acho que tá tudo sujo Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que a vovó não limpou as roupas Ah, deixa eu ver Esse sapatinho aqui Fica bom, eu acho Com uma blusa amarela Pedrinho Pedrinho, cadê você? Vem aqui Meu Não, não, não O que que é isso? O que que é isso? Não, não é pra se criar a casa agora Você tem que ficar pronto pra foto Vem pro banho agora Vai pro banheiro Preciso te dar um banho pra arrumar esse seu cabelo Porque eu nem sei o que que eu vou fazer com ele Vem aqui, Pedrinho Ai, não É o último controle da vovó Se você colocar ele dentro da água Ela vai ficar sem jogar Se bem que é uma coisa boa isso, né Vem aqui Sobe pro banheiro já Rapidinho Senão eu conto tudo pra vovó Entra aqui no banheiro Vamos tentar pentear esse seu cabelo Ai, fica quieto Tem que secar seu cabelo Não chora É só um secador Meu Deus Você tá parecendo aqueles cachorrinhos Que tem medo de secar o pelo Pronto Ó, vai ficar seque Meu Deus Seu cabelo tá muito armado Ai, o que que eu faço? Ai, não vai ter jeito Ô, Pedrinho Desce aqui Vou te levar no salão rapidinho É pra foto Você tem que ficar bonito, né Vem Vamos comigo Vem, corre, menino Vamos rápido E para de chorar Tem que levar ele no salão Pra dar um jeito nesse cabelo Acho que a vovó vai ficar feliz Vamos Vou pegar a motinha E aí você vem atrás Segura em mim, hein Vem, vem, sobe Vamos pro salão A vovó vai chegar em mais ou menos uns 15 minutos Acho que vai dar tempo Vou pegar o atalho Segura Prontinho A gente chegou Deixa eu ver se tem alguém aqui pra atender Fica aí Oi, tem alguém aqui Bom dia Ah, oi moça Oi, querida Tudo bom? Ah, eu tô procurando alguém que faça um corte de cabelo em criança pequena Ah, é comigo mesmo Onde tá a criança? Ah, é meu primo Ele tá aqui, ó Oh, Pedrinho Ah, querida Não pode deixar a criança assim mexendo nas coisas do salão Deixa daí, menino Agora Então, moça É nesse pestinho aí que eu quero que você faça um corte de cabelo Ah, e pode fazer alguma coisa pra deixar bem bonito também, sabe? E qual o motivo especial, querida? Ah, hoje é dia da nossa foto de escola, sabe? E eu não consegui arrumar o cabelo dela em casa, mas tem que ser muito rápido Bom, vamos ver o que podemos fazer, sente-se aí, queridinho Eu acho que eu posso fazer uma escova, um corte Você deseja colocar alguma cor no cabelinho dele? Ah, uma cor? Ah, não sei Acho que um... sei lá, um roxo, azul A senhora pode fazer o que fica mais bonito Tá bom, então Pode sentar ali e aguardar, querida Tá bom Você vai ficar muito bonitinho, garoto Pode acreditar Ih, acho que é a vovó Alô? Alô, onde é que vocês estão? Ah, é... tô no banho, dando banho no Pedrinho Ué, mas não tô ouvindo barulho de água Ah, não tá não? Ah, vovó, é porque ele tá usando sabonete Pronto, liguei o chuveiro, tá ouvindo agora? Tá, 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 tá certo Você já pegou a roupa dele e está tudo separado? Sim Deixei Tá, daqui a pouco eu tô chegando, tal Tô só conversando com a amiga aqui Eu já chego em casa Vovó, vovó, quantos minutos mais ou menos? Ah, eu não faço ideia Talvez uns 10 Ah, tá bom Pode deixar então Até daqui a pouco Tá, até já Ufa, essa foi por pouco Valeu, torneira Nossa, moça, o cabelo dele tá muito arrepiado Ah, querida, porque agora que eu sequei, né? Fiz uma escova Ainda vou começar a arrumar Ah, bom, entendi Depois que tiver finalizado Você vai ver que vai ficar lindo Eu espero que fique mesmo Vem, queridinho Vamos pra outra cadeira Vamos lá Vamos escolher uma cor bem bonita pro seu cabelo Deixa eu ver Ai, essa aqui tá perfeita Ui, nossa Como isso demora Prontinho, querida Ele ficou prontinho E tá maravilhoso Uau Pedrinho É, ficou bom mesmo Tá parecendo uma uva, mas Eu acho que pra falta de escola Ele vai arrasar Bom, agora você só precisa me pegar Custou 1.500 Quê? 1.500? É claro, querida Foi uma pintura e uma escova Realmente é muito caro Tá, tá bom A minha volta lá fora Eu vou falar com ela pra pegar o dinheiro E já volto Vem, Pedrinho Vamos embora daqui Ah, chegamos Vem, vem, vamos Ai, não Deu ruim Oi, vovó Olá O que é que vocês dois estão fazendo aqui na rua? A gente tava tomando um afresco Afresco, é? Então tá bom É, é assim Você fez o que eu pedi? Fiz, sim Pedrinho, corre lá dentro, né? Corre lá Por que que Por que que a cabeça do Pedrinho tá roxa? Não, não, vovó Não tá roxa nada Por que que ele tá? Por que que a cabeça dele tá roxa? Pega o carro, pega o carro Pega o carro, pra gente ir pra escola logo, né? Pega o Ai, Pedrinho Por que que a cabeça dele tá roxa? Ai, não O que que você fez com o menino? Posso explicar, vovó Eu, tá bom Eu vou ouvir, explique Eu queria que ele ficasse bonito Você queria? E por que você pintou a cabeça do menino? E não podia? Como que o menino vai sair na foto da escola com o cabelo roxo? Achei que não tinha problema Ai, não E como que isso aconteceu? Ai, cabecinha Pensa, pensa, pensa Ah, foi o produto de limpar banheiro que caiu na cabeça dele Aquele roxinho, sabe? Meu Deus, eu não acredito Tadinho, neném Tem certeza que não aconteceu mais nada? Não caiu nos olhos? Não tá coçando? Não, não, não Mas acabou que pintou o cabelo dele, né? Você sabe Esses produtos de banheiro tem muito corante Nossa, eu não tô acreditando Neném Eu vou trocar todos esses produtos hoje mesmo Só que agora não dá Vamos pro carro que a gente tá atrasado Vambora Tá, tá, tá Vai lá pegar o carro, vovó Ô, Pedrinho Você fica de bico fechado Você bem que você nem sabe falar mesmo? Vamos lá Vambora, vambora, vambora Entra todo mundo Vem pedir, ó Vem pro carrinho agora Eu vou procurar a diretora, vovó Tá, já vai Já encontro ela Ah, encontrei ela Vamos lá, queridos alunos É, por que ela tá de fantasia, dona Juju? É, diretora foi uma longa história Teve um bom imprevisto lá em casa, sabe? Ah, entendi E o que aconteceu com o pedrinho? É, ele tá com o cabelo roxo Ah, é que caiu produto de limpeza na cabeça dele Ok, ok, ok Ah, você pode entrar primeiro, querida Eles vão tirar logo a sua foto Tá bom Ah, sabe como é? Crianças, né? Sempre aprontando Ah, claro, claro, claro Bom, pode ficar à vontade A próxima é a senhora com o pedrinho Ele tira foto e... Vocês estão liberados Se me dá licença, eu vou pra minha sala Obrigado, diretora Até o bom dia Diga xis, querida Xis Ótimo, ótimo Pode sair Pode chamar o próximo, tá? Ótimo, mas já... Não, peraí Tira uma foto assim de costas também Pra mostrar as minhas asas de borboleta Quer dizer, de fadinha Não, garotinha Garotinha Você pode sair e chamar o próximo Por favor Poxa, moço Eu queria ser modelo Ai, que raiva Vovó, pode entrar Mas que ótimo Deu tudo certo Não Por quê? Ué, você não tira a foto? Tirei Mas eu tirei uma Nossa senhora Sem dia que mais Você tem um celular lotado Pode vir, senhora Ai, que maravilha É, com licença, senhora A senhora não pode sair na foto, tá bom? Nossa, moço Eu sei Calma Deixa eu colocar o menino Aff, é Maria Oi, garotinho Tudo bom? Ué, por que que seu cabelo tá roxo? Aff, eu não vou ficar explicando pra todo mundo, não Bom Diga X Tudo certo Já pode ir embora Então, a senhora vai receber as fotos logo logo, tá? Vou chegar no seu e-mail Tá, tá, tá ótimo Vem, pediu Vamos Nossa, tudo que podia dar errado Deu Eu esqueci até da sua roupa Você vê quanta fantasia é ridícula É Só fiz papel de ridícula mesmo Achei que ia arrasar nas fotos Vamos pra casa sem reclamar Foi você que não quis trocar Nossa, quase não deu tempo de chegar em casa Começou essa chuva danada É Tá até ficando frio Bom, não foi meu dia de modelo Mas pelo menos a gente conseguiu tirar as fotos da escola, né? Agora eu só preciso descobrir como que eu vou tirar esse produto da cabeça do Pedrinho Produto de banheiro Como que eu tiro isso? É, é verdade, né, vovó? Como que tira? Alô É do chalão? Ops Peraí Como assim? Mil e quinhentos reais? O quê? Ih, alguém tá me chamando Mas eu não fui no chalão Peraí, peraí Menina de fantasia Que chuva Cabelo roxo Nebinho, volta aqui Volta Me explica esse negócio agora Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah